Conversa com o meu povo Reconstruir Nas voltas que o mundo dá, sucedem-se crises de todo tipo As pessoas conhecem ciclos diversos, mudanças condicionadas pela idade, situação social Opções feitas no correr da vida A sociedade também conhece suas etapas e eventuais fases difíceis Como o quadro político e econômico em que nos encontramos Ampliado pelos inúmeros desafios que expressam quase um regresso à barbárie Tamanhos são os fatos violentos que passam diante de nossos olhos a cada dia A igreja está mergulhada em nosso mundo Com todos os seus problemas E é chamada a dar a resposta da fé A todos estes problemas Superando o medo que eles podem provocar Os cristãos são chamados a serem homens e mulheres de soluções Exercendo a necessária criatividade Que eles possibilite ser presença qualificada e dinâmica No meio de todas as pessoas de boa vontade São João descreve no início do quarto evangelho Uma das visitas de Jesus ao templo de Jerusalém O espaço destinado a ser casa de oração Tinha se transformado em comércio A prática das leis do antigo testamento estava em crise Alguns poucos se faziam donos da religião A presença invasiva dos romanos corrompia As relações entre as pessoas E ao mesmo tempo Muitos mantinham viva a esperança Da chegada do Messias prometido O templo Que já não era o que foi edificado por Salomão Mas a segunda construção Por sinal, depois também restaurada Por Herodes o Grande Veio a ser efetivamente destruído Pela invasão romana Alguns anos mais tarde Restando apenas um espaço sagrado Utilizado pelos judeus Também chamado hoje de Muro das Lamentações Na antiga esplanada do templo Foram posteriormente erguidas duas mesquitas Lugares de culto dos muçulmanos E a Jerusalém de hoje E a Jerusalém de hoje Com todos os conflitos Subjacentes a sua organização e governo Abriga judeus Muçulmanos E cristãos Muitos sonham Muitos sonham E nós também Com uma convivência pacífica Das três grandes religiões monoteístas E de lá para cá Por motivos diversos Se destroem templos e monumentos Se destroem templos e monumentos De várias religiões Como temos acompanhado Como temos acompanhado nos últimos dias Com edifícios destruídos Também fica comprometida a memória histórica da humanidade Nesses dias Foram destruídos Documentos preciosos Construções de civilizações antigas Um verdadeiro crime Contra a humanidade Contra a cultura Ainda que sejam Monumentos de religiões Que não são a nossa Mas o respeito A história e a dignidade De tais pessoas É fundamental Voltando aos judeus Sabemos que O relacionamento Deles com as autoridades romanas Não era muito simples E os prepostos Das autoridades romanas Exerciam o poder em nome Dessas mesmas autoridades Encontramos no Evangelho de São Lucas No capítulo 13 A descrição de algumas Dessas situações Diz o Evangelho Chegaram algumas pessoas Trazendo a Jesus Notícias a respeito dos galileus Que Pilatos tinha matado Misturando o sangue deles Com os sacrifícios que ofereciam Ele lhes respondeu Pensais que esses galileus Pensais que esses galileus Eram mais pecadores Do que qualquer outro galileu Por terem sofrido tal coisa Digo-vos que não Mas se vós não vos converterdes Perecereis todos Do mesmo modo E aqueles dezoito Que morreram Quando a torre de Siloé Caiu sobre eles Pensais que eram mais culpados Do que qualquer outro morador De Jerusalém Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes Perecereis todos Do mesmo modo Jesus Anuncia e faz acontecer O reino de Deus No meio de uma sociedade Conflitiva Com tensões e revoltas Prontas a estourarem A qualquer momento Se pensarmos Que ontem mesmo Aconteceram Atentados Contra Locais Postos de autoridade Postos policiais Em Israel E os vários lados Envolvidos Estão Em tensão Permanente É neste ambiente Que Jesus Chega ao templo De Jerusalém Ele era O esperado Das nações E os evangelhos Nos descrevem A sua chegada Ao templo No entanto Ele vem De forma Diferente Certamente Decepcionando Os sonhos De confronto E poder De muitos Dos seus Contemporâneos Sua presença Quer conduzir As pessoas Do templo Edificado Com tanto Esforço Ao novo Templo O novo lugar Que é ele mesmo Jesus Onde acontece O verdadeiro Culto Ao Pai do céu Jesus Não destrói O templo Antes O respeita Profundamente Com palavras Duras E fortes Tirai daqui Essas coisas Não façais Da casa Do meu pai Um mercado Os discípulos Se recordaram Do que está Escrito O zelo Por tua casa Me devora Além Das lições Que nós Cristãos Podemos aprender Com estes fatos Nasçam Um grande Respeito Pela religião Dos outros Sejam Quais forem As suas Convicções Profeticamente O Senhor O Senhor Anuncia Que o templo Será destruído E reconstruído Após três dias Pois ele falava A respeito Do seu corpo Depois que Jesus Ressuscitou Dos mortos Os discípulos Se recordaram De que ele Tinha dito isso E creram Na escritura E na palavra Que Jesus Havia falado De fato Na força De sua Ressurreição Gloriosa A morte Veio a ser Vencida E todas As suas Manifestações Podem ser Superadas Nós cristãos Professamos A fé No Cristo Morto E ressuscitado Com a fé Nossa Vida Tem uma Meta A ser Alcançada Impedindo-nos De sermos Afogados Pelos Acontecimentos Positivos Ou Negativos Nosso Olhar Se volta Para a Plenitude Do amor De Deus Acendendo Continuamente A luz Da esperança Com essa Fé Passamos Pelo mundo Fazendo o bem Acreditando Que é possível Restaurar Vidas E superar As muitas Dilacerações Existentes Na sociedade Para tanto Somos chamados A algumas Atitudes E gestos Para nós A maldade Não tem A última palavra Em quem Quer que seja Olhamos Olhamos Para as Pessoas E suas Crises Pessoais E descobrimos Aquela Fagulha Para não Apagar A chama Que fumega Pois No nome De Jesus As nações Podem Depositar A esperança No dia A dia Não Desperdiçamos As oportunidades Para Tecer Novos Relacionamentos Com as Pessoas Aproveitando Os eventuais Laços Que poderiam Impedir A caminhada Para com Esses Laços Compor Redes De fraternidade As Iniciativas De pessoas E grupos Em vista Do bem Comum Encontrarão Em nós A disposição Para Parcerias Inteligentes Nas quais Cada Pessoa Ou grupo Pode dar O que sabe E o que pode Onde quer Que encontremos Eventuais Restos De edificações Destruídas Recolheremos Os pedaços Para realizar A profecia Quando O invocares O Senhor Te atenderá E ao clamares Ele responderá Aqui estou Se pois Tirares Do teu Meio Toda espécie De opressão O dedo Que acuse A conversa Maligna Se entregares Ao faminto O que mais Gostarias De comer Matando A fome De um Humilhado Então A tua luz Brilhará Nas trevas O teu Escuro Será igual Ao meio Dia O Senhor Te guiará Todos os dias E vai Satisfazer Teu apetite Até no Meio Do deserto Ele dará A teu corpo Nova vida Serás Um jardim Bem irrigado Mina D'água Que nunca Para de correr E tua gente Reconstruirá As ruínas Que pareciam Eternas Farás Subir Os alicerces Que atravessaram Gerações Serás Chamado Reparador De brechas Restaurador De caminhos Para que lá Se possa morar Se o sonho Parece muito alto Sabemos que Nossa fé Professa Nada menos Do que a vitória Da vida Sobre a morte Portanto A esta altura Do caminho Quaresmal Em direção A Páscoa Recomecemos A cada dia A tarefa Recebida Do Senhor Para reconstruir As eventuais Ruínas Que encontrarmos Pela vida Afora Permaneça Conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Seja bem-vindo Querido irmão Seja bem-vinda Querida irmã A esta conversa Depois de nós Fazermos uma reflexão Aqui estamos Para as perguntas Que as pessoas Nos enviam Minha saudação A paróquia São Pedro São Paulo A partir da próxima Terça-feira Eu estarei Todo o tempo Nesta paróquia Fazendo a visita Pastoral De terça que vem Até o outro domingo No mesmo período Dom Teodoro Fará a visita Pastoral A paróquia De São Raimundo Nonato Um abraço A estas duas paróquias Que receberão Estas primeiras Visitas Pastorais Durante este ano De 2015 E agora as perguntas Em uma cidade Onde não existe Uma igreja católica Você pode Participar da Santa Missa E receber a Sagrada Comunhão Numa igreja ortodoxa Não significa Que normalmente No nosso caso Aqui onde nós temos As igrejas Que são nossas Católicas A pessoa possa Frequentar Estas outras Igrejas Porque você tem A assistência religiosa Normal Própria Da igreja católica Vale a mesma coisa Para um ortodoxo Que venha participar De uma De uma situação De missa Onde Ele não tenha Uma igreja dele Mas não é A norma comum O comum é que você Participe Da sua igreja Pode ocorrer Em algum lugar Que pessoas De alguma igreja Ortodoxa E eu quero Observar que Algumas vezes Aparecem por aí Igrejas que usam Este nome Igreja ortodoxa Mas nem todas São as igrejas Realmente Com aquela Seriedade Própria De tantas igrejas Ortodoxas Então é bom A gente estar bem Atento a essas coisas Porque pode acontecer De ter Figuras que se dizem De igreja E que não são De verdade Mas Então é bom A gente saber Que a pessoa Vai dizer É a mesma coisa Não Igreja ortodoxa Não é igreja Que está em comunhão Com o Papa Comunhão com Roma Excepcionalmente No local Onde não existe Uma igreja católica Uma pessoa Pode receber O sacramento Se em alguma igreja Dita ortodoxa Alguém ensinar Que é a mesma coisa Saiba que Não está dizendo Uma coisa correta E agora A pergunta de Elisabeth Sobre a liturgia Eu me chamo Elisabeth Garcia Participo da Paróquia Superbio São Paulo Do bairro do Guamá Estou aqui Para lhe fazer Uma pergunta Com relação A liturgia Com relação Ao rito Das nossas missas Na nossa missa Nós temos um momento Que é o momento De pedir perdão Um momento penitencial De fazer Os nossos perdão Perdão De acordo Com os nossos pecados Eu gostaria de saber Se a partir desse momento Os meus pecados Eles estão sendo Todos perdoados Eu preciso fazer Um momento Preciso ir Para me confessar O momento da confissão Elisabeth Muito obrigado Para a sua pergunta Na hora da consagração O padre Diz Cálice do meu sangue Derramado por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Quem é o dono Do perdão É nosso Senhor Jesus Cristo Que concedeu o perdão Pela força De sua morte E da sua ressurreição A morte e ressurreição De Jesus Certamente oferece A possibilidade Da remissão Dos pecados Para todas as pessoas E Deus é capaz De ir ao encontro Da situação De cada uma delas Segundo a sua consciência E segundo as suas Efetivas possibilidades Só que para nós Foi dado um tesouro Que são os sete sacramentos E um deles É o sacramento da penitência Quando eu começo A Santa Missa A tônica não é A confissão dos pecados Mas o reconhecimento Do Senhorio de Jesus Tanto que Todo ato penitencial Tem Senhor Tem de piedade De nós Porque O nome de Jesus Invocado O Senhorio de Jesus É fundamental Para a salvação Eu disse Que na hora da consagração Nós usamos A expressão Para o perdão Dos pecados Sabemos que Uma pessoa No momento Por exemplo De sua vida Que está para terminar Nessa terra O nome de Jesus É o portador Da salvação E da misericórdia Quantas vezes Eu encontrando Pessoas que estavam Já inconscientes Dava absorvição E falava Para a pessoa Ao seu ouvido Meu Jesus misericórdia Meu Jesus misericórdia Porque o nome de Jesus Traz a salvação Então Nós temos Uma Um grande lago De misericórdia E temos as várias Possibilidades Nós cristãos Católicos Não deveríamos Desperdiçar E até a igreja Diz que nós Precisamos nos confessar Pelo menos Uma vez por ano Então Não deveríamos Desperdiçar Essa oportunidade Do sacramento Da penitência Aproveito Aproveito para dizer Elisabeth Que tem muita gente Que acha que não vai se confessar Com o padre Que fica com vergonha E as vezes Se confessa Entre aspas Sem absorvição Desabafando Infelizmente Chegamos até Algumas pessoas Que É motivadas Por bebidas Ou por drogas E etc Fala suas coisas Mais íntimas Pela rua Fora É muito melhor O segredo Da confissão Porque tem O respeito Pela dignidade Da pessoa E a absolvição Com o perdão De Deus Terceira pergunta É de Giovana Meu nome é Giovana Carvalho Sou da paróquia São Pedro e São Paulo Eu queria perguntar Se é proibido Ajoelhar-se Durante a consagração Giovana A prática da igreja É que durante a consagração As pessoas podem ficar de pé Ou ficar ajoelhadas O costume nosso É que as pessoas Se ajoelhem Durante a consagração Eu não gosto muito Dessas expressões Isso é proibido Não Nós podemos Usar as duas formas Para expressar O nosso respeito A nosso Senhor Na hora da consagração E agora Perguntas que Foram mandadas Pessoas que mandaram As suas perguntas Por escrito Joércio Sampaio De Barca Arena Pergunta Quais são os pecados capitais Pecados capitais São aqueles Pecados de maior gravidade Que clamam Realmente Diante do céu Pela gravidade Pela seriedade deles Ira Ira Inveja Cobiça Avareza Gula Luxúria Preguiça Mas quando eu vi A sua pergunta Joércio Eu pensei uma coisa Que eu Nem me lembro Dessa lista Normalmente Sabe Porque eu penso Que a raiz do pecado E a manifestação Do pecado Que se expressa Nestas sete Coisas Cuja lista Eu dei agora Mas se expressa De tantas outras formas É o egoísmo Nós precisamos Amar a Deus E amar ao próximo Quando não amamos A Deus E não amamos o próximo Então nós fazemos Todas as barbaridades Possíveis E imagináveis Que existem Na vida Luísa Santos Do bairro Nazaré Na semana santa Muitos comem peixe O comércio Se utiliza Dessa fase Para aumentar O preço do pescado Como poderemos Viver nossa quaresma Sem esse problema Não se preocupar Com peixe Se você gosta De peixe E a gente come peixe Aqui no nosso Ambiente O ano inteirinho Não é Acho Que as pessoas Abusam Aumentando o preço Do peixe E ainda põe Nas costas Da igreja católica A responsabilidade Como se nós Estivéssemos Obrigando as pessoas A não comerem carne Temos dois dias Quarta-feira de cinzas Sexta-feira santa Nos quais A igreja nos pede Para fazer Abstinência De carne E jejum Dois dias Temos todas As sextas-feiras Do ano Que a igreja pede Que a gente faça Alguma forma De penitência A mortificação O tempo maior De oração Caridade O serviço Aos pobres E daí por diante As pessoas Que não puderem Fazer Essas formas De penitência Da quarta-feira De cinzas Ou a sexta-feira Santa Podem substituir Por outras formas E a legislação Da igreja Ainda diz assim Se a pessoa Não tem condições De fazer Essas formas Ela pode substituir Especialmente Pela participação Piedosa Nas cerimônias Da semana santa Então Como viver a quaresma E viver a semana santa A minha proposta Luísa É que a pessoa Participe da santa Mícia nos domingos Que tenha Um tempo De oração Especialmente Com a palavra de Deus Em sua casa Que faça uma boa Confissão Durante a quaresma E não se preocupar Com essa história Do peixe Porque tem muita gente Abusando De nós todos Com uma coisa Que não tem razão De colocar Responsabilidade Sobre a igreja católica Maria de Nazaré Carvalho Da Cidade Nova Em Ananindeua Não consegui Comprar o livro Retiro Popular Como faço Para comprar? Bom Entre pela internet Porque realmente Devo dizer Graças a Deus Todos os livros Que vieram Seja aqueles Que foram Repassados Pela arquidiocese Ou pelas várias Livrarias Católicas Que existem Em nossa cidade Todos Realmente Se esgotaram Graças a Deus É sinal Que as pessoas Querem Fazer uma vivência Boa da quaresma Mas na internet Entrando no site Da Canção Nova Há a disponibilidade Através de um aplicativo Então as pessoas Várias Estão procurando Estão tendo acesso Para adquirir O retiro popular E fazê-lo Ainda estamos Na segunda semana Da quaresma Então a pessoa Pode recomeçar E seguir Adiante Nessa vivência Do retiro Popular Um grande abraço Para todos Um final de semana Abençoado pelo Senhor E final de semana Com missa Hoje e amanhã Missa de domingo Um abraço A paróquia São Francisco De Assis Onde celebrarei A Santa Missa No domingo Para dar posse Ao novo paroco Desta paróquia Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos 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 Abençoe-vos